E aí, descobriu o que significa anticrese? Não faço nem uma ideia. Não pensei em nada, porque eu não sei o que aqui é. Ante o quê? Anticrise. Passa a mim não render. Crédito pessoal? Não crente, alguma coisa assim. Queria pegar onde dicionar pra ver. Não me lembro agora, mas... Exatamente. Sobre aquelas coisas relacionadas com português, catacrese, alguma aquelas regrinhas. Crédito. Crédito. Alguma coisa com a pele? Alguma coisa a ver com doença, sei lá. Tipo, um remédio? Sem rumo, sem cabeça, ninguém toma decisão, nada. Eu acho que é isso. Explica pra gente, é ele, o Professor Toguinha. É anticrédito? É anticrise? Anticristo? É catacrese? A palavra é mesmo diferente e envolve os mal pagadores. A anticresse ocorre quando quem não paga a dívida perde o direito de usar o imóvel até quitar o débito. Quem fica com os rendimentos desse bem é o credor. Tem gente que me dá até oho. Não tem mais necessário. Não tem mais dúvida. Oxente ouก... Tem que planted oiente? Andrei... É claro que eu entendi.